J.A.C.D.S. Moral J.A.C.D.S. Moral J.A.C.D.S. Moral Eu sempre amamos aqui, toda a dura que viver Sendo a real cor de fria e nos juntar pra vim viver Tentando atrás com o mundo a se meter Mas nós somos guerreiros, não podemos abater Você me beija, você me ama Eu me engano, de tudo você me ama Você me abraça, me dá o mundo E ao mesmo tempo, me chama de vagabundo Você me beija, você me ama Eu me engano, de tudo você me ama Você me abraça, me dá o mundo E ao mesmo tempo, me chama de vagabundo Você me beija, você me ama A força do amor, a raiva vai embora Você me abriga, você me ama A força do amor, a gente se arrepende Você me abriga, você me ama A força do amor, a raiva vai embora Você me abriga, você me ama Quando a gente ofende, com força do amor A gente se arrede Voltei aqui em cima! Vem! Vem! Isso aqui não é bom! Carlinha! Oi Rodrigo, meu! Eu sei a nossa vida, não é dura de viver Só tantos problemas que não dá pra viver Quando a gente ofende, todo mundo quer se meter Pois nós somos queridos, não podemos abater Você me beija, você me ama Eu lembro o tempo, de tudo você repassa Você me abraça, então o mundo, no mesmo tempo Me chama de vagabundo Quando você me beija, você me ama Eu lembro o tempo, de tudo você repassa Seu였a, pelo mundo, que na veloz Quando a gente ofende, a gente ofende Obrigado, meu Deus! A força do amor A gente se arrepende A gente se arrepende A raiva vai embora A gente se arrepende A gente se arrepende A gente se arrepende Vocês fazem parte dessa história Rodrigo Mel A gente tem que agradecer demais Carlinha A todos vocês Coração Virem Visitar e fazer parte do planeta Kitara O planeta do amor Rodrigo Mel Rodrigo Mel A gente se arrepende A gente se arrepende A gente se arrepende Amém. 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 Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Maravilha! Maravilha! O seu amor Acho que estou morrendo Acho que estou morrendo Sem o seu amor Quem gostou, Souto Grisão? Sônia Caboclo J.A.C.B.S. Moral Vamos cantar? Tá doendo em mim demais Ver que você foi capaz De fazer isso comigo Outra gente diz assim Eu sinto uma boa Já que não queria mais Cada um sempre em paz Mas Você é um treze Só brigamos uma vez Por que tem um prejuízo E não tem Que você é um treze Só brigamos uma vez Por que tem um prejuízo E não tem um treze E não tem um prejuízo 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 Depois you left me Perdiés Só veganos uma vez Eu fiquei a prejuízo Ninguém não diria O que se envolver Toda pessoa Uma prova tão poraz Desse jeito não se faz Você deve ser sincero Por passar por mim O que deixou Descubri que de repente Me contou Descubri Onde está-se Meu amor Talvez se sábio Talvez nada Descubri Onde está-se Meu amor Talvez se sábio Descubri Onde está-se Onde está-se Onde está-se Onde está-se J.R.C.S. 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 Onde está-se J.R.C.S. 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 Os beijos meus Pede perdão Seu coração Não é mais seu Me casse de sexta feixe Se te apanhar a camada Vem na solidão É lenta, tem alguém Que me deu tanto amor Eu me arristei Mas me entreguei Você me fez Só tão Felicão 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 Perdida Ele me fez E se apanhar Jó matá Jó matá Jó matá Me casse de sexta feixe Se te apanhar a camada Jó matá Jó matá Jó matá Jó matá Jó matá Caída, perdida, ele me deixa, amor Só nada, amada, amada Você me deixa, amor Terida, caída, perdida, ele me deixa, amor Só nada, amada, amada Obrigada 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 Por que, amor Por que, amor Só pra deixar meu coração ferido Por que, amor Por que, amor Por que, amor Que, amor Que, amor Você não dificil Por que, amor Por que, amor Que, amor Por que, amor Por que, amor Só pra deixar meu coração ferido Por que, amor Por que, amor Que, amor Que, amor Por que, amor Por que, amor Por que, amor Que, amor Que, amor Se você já sabia Que, amor 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 Pra, amor Que, amor Que, amor Que, amor Que, amor Que, amor Desculpa o que eu te falei Que você não gostou Foi no calor do noção Que a gente brincou Foi tudo culpa do amor Culpa do amor E sou mais forte que eu Nem é preciso dizer Que meu coração é só seu Desculpa o que eu te falei E você não gostou No fim você é o que é E eu sou o que sou Ser tudo culpa do amor Culpa do amor Tudo que é meu e é seu Obrigado, Senhor Nada entre a gente mudou Nada mudou Esqueça o criado de você Eu tenho medo de você Não é o que me fala coisas sem pensar Você me reivindica a sua glória E quando a gente vem o tempo já fechou O seu amor me dá pra ter Se eu te amo e sei que sempre vai amar Depois da chuva as coisas voltam pro lugar O que é tudo a gente quer Fazer amor Eu tenho medo de você Não é o que me fala coisas sem pensar Você me reivindica a sua glória E quando a gente vem o tempo já fechou O seu amor me dá pra ter Se eu te amo e sei que sempre vai amar Depois da chuva as coisas voltam pro lugar No fim de tudo a gente quer fazer amor Se eu te amo e sei que sempre vai amar Siga-me depois das nossas vidas Nada melhor que uma noite de amor Ouvido Me abusa Eu tenho raiva de você Então não é o que me fala coisas sem pensar Você me reivindica a sua glória E quando a gente vem o tempo já fechou Mas meu amor me dá pra ter Se eu te amo e sei que sempre vai amar Depois da chuva as coisas voltam pro lugar No fim de tudo a gente quer fazer amor 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 Que gostou só do gridão! Só tenho uma coisa a dizer Que pra mim É uma honra Fazer parte dessa história Você faz parte dessa história, Priscila, senhora Obrigada Você é guitarra, meu irmão E você é musa Ivana E Cristian Lima Vem ganhar Jogar a cerveja em seu coral Eu viajei Eu pisei fundo nessa estrada Vem me escapar com amor Tá lindo demais Vem! Vem! Você deixou meu coração Seguindo assim Na ponta da mão Agora sim Agora sim você não consigo mais achar Eu vou te achar Eu vou te achar Eu vou te achar Para recomeçar Eu vou te achar 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 Agora eu vou te achar Agora eu vou te achar Eu vou te achar Eu vou te achar o teu calor meu bem, eu não consigo as igrejas em teu amor pare de te liberar que eu tenho que amor se essa saudade do mundo que responde venha me abraçar o teu calor seu meu bem eu não consigo as igrejas em teu amor em teu amor filho eu não consigo as igrejas Jogar a semente Jogar a semente Jogar a semente Jiquinho Jogar a semente 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 Jogar a semente